Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino de hoje, nós abrimos a palavra e meditamos nos conteúdos dessa palavra, guardamos os conteúdos dessa palavra, porque essa palavra é pão, é pão que nos alimenta, é saúde para a nossa vida como um todo, saúde para o nosso espírito, reflete nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na nossa alma, e entra e chega essa saúde ao nosso corpo, fortalecendo o nosso corpo, nos trazendo vida, vida plena, vida abundante. Eu quero com você hoje pensar nos motivos para agradecer a Deus, você e eu temos motivos para agradecer a Deus e talvez você diga assim, mas a minha vida está complicada, a minha vida está difícil, porque que eu teria motivos para agradecer a Deus? Ao longo dessa palavra aqui, dessa meditação, nós vamos abrir a Bíblia e você vai ver que existem motivos concretos, sólidos, que respaldam que o agradecimento é uma ferramenta na sua mão, uma ferramenta de bênção na sua mão. O agradecimento não é só uma teoria, não é só uma palavra, não é só um estado emocional, quando se está bem, eu vou e agradeço, digo ok, obrigada. Não, o agradecimento tem uma repercussão muito profunda, ele tem algo, é uma ferramenta espiritual, ele tem algo de espiritual que é profundamente contagiante, é profundamente enriquecedor, é profundamente edificante, é fortalecedor, é vitória na sua mão. E eu quero que você hoje perceba esses motivos que você, que eu tenho e que você tem de agradecer a Deus por todas as coisas. Eu quero abrir a Bíblia com você e hoje, para que você veja esses motivos que você tem e eu tenho de agradecer, eu quero que você saiba que desse pão eu tenho me alimentado, o agradecimento tem sido um foco que eu tenho tido nesses dias com Deus e tem sido bênção, tem sido fortalecimento para mim e eu quero muito dividir isso com você, eu quero muito repartir isso com você. Nós vamos abrir a Bíblia e eu trouxe várias versões dos textos que a gente vai estar lendo, para você poder entender essa palavra e isso fazer a diferença, porque você é uma nova criatura, você tem Jesus no seu coração, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, então você é essa nova criatura que tem essa disposição para ouvir a palavra, essa palavra, essa palavra e essa palavra vai fazer efeito na sua vida, vai fazer diferença na sua vida. O primeiro texto que nós vamos abrir, sobre esses motivos para agradecer a Deus, está em Colossenses, Colossenses o capítulo 3, os versículos 15 e 16. Nesse texto você vê no miolo dele, a atitude de agradecimento, mas olha só, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, olha o motivo para você agradecer, você tem uma paz que ela não é uma recessão na sua vida, ela é regra na sua vida, visto que vocês foram chamados para viver essa paz, então você sabe que essa paz é um motivo que você tem para estar agradecido e você foi chamado para viver em paz como membros de um só corpo, esse corpo é igreja, você tem esses motivos para agradecer, então sejam agradecidos, eu e você temos essa paz, temos essa filiação, fomos chamados para estar em paz como regra na nossa vida e não como exceção, então habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, então ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria e cantem, cantem mesmo, salmos, hinos e cânticos espirituais, olha outro motivo para agradecer, essa palavra habitando ricamente no teu coração dentro de você, você não está vazio, você tem uma palavra, você não está sozinho, você tem uma palavra, você não está vulnerável, você tem uma palavra habitando em você ricamente, então ela, ela pode ser esse movimento de unir você às pessoas em que você possa ensinar essa palavra, compartilhar essa palavra, cantar essa palavra e tudo isso em ações de graças, esses motivos que a gente já abre aí, introduzindo essa nossa reflexão, já seriam suficientes para a gente hoje começar a viver essa caminhada na nossa vida em atitude de gratidão, em agradecimento a Deus, porque ele é o autor, ele é a nossa própria paz, ele é a palavra, e a palavra dele habita ricamente dentro de nós, é ele que nos faz capazes de viver em comunhão, de viver uns com os outros, então aí daí nós já vemos respostas a esses motivos de gratidão, você e eu precisamos estar cada vez mais nessa clareza de que já começa muito bem a palavra de Deus e nós estamos nos mostrando como temos motivos para agradecer. A gratidão, outro motivo para ela estar na sua vida é que a gratidão é a vontade de Deus, a vontade dele, a Bíblia nos revela que ela é perfeita, boa e agradável, isso você lê ali em Romanos capítulo 12, os primeiros versículos, e Paulo é que diz isso, essa vontade dele, que você seja grato, agradecido, por que que é que é vontade de Deus que você tenha um coração grato, agradecido? Porque o coração agradecido é um coração disposto, é um coração maleável, é um coração resiliente, um coração agradecido é um coração animado, é um coração receptivo, é um coração que tem clareza, porque sabe, porque sabe que agradecer é a vontade de Deus. Olha o texto que nós vamos ler agora em 1 Tessalonicenses, que nos fala sobre essa gratidão, em tudo dai graças. Agora, preste atenção que esse em tudo não tem a ver assim, ah, está chateado, a coisa está ruim, ah, então agradece pelo momento ruim, agradece pela circunstância ruim, não, eu agradeço apesar da circunstância estar ruim, não pela circunstância ruim, então em tudo tem a ver com isso, em tudo dai graças, apesar da dificuldade, eu agradeço, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 18, na versão revista e corrigida. Aí você vê que essa palavra é de em tudo dai graças, é saber que como é a vontade de Deus que eu agradeço, porque o meu coração é um coração que tem clareza, porque o meu coração é um coração que tem direção de Deus, porque o meu coração é um coração e o seu coração, não estou falando o meu, mas eu estou dizendo de nossos corações, são corações que tem essa capacidade de aprender o que Deus quer, e entende que a vontade dele é agradável, é perfeita, é maravilhosa, e agradece por isso. Agora, preste atenção, você não vai agradecer, como Paulo fala aqui, em tudo dai graças, Paulo não está querendo que você agradeça pelo problema, você vai agradecer apesar do problema, porque a sua fé não é burra, então você não diz, ai senhor, graças te dou por esse pé quebrado, graças te dou porque eu estou com fome, não, senhor eu te agradeço, porque apesar de eu estar nessa situação difícil, eu sei porque sei que o senhor está trabalhando para que eu tenha o melhor, e eu te agradeço apesar da situação difícil, é por isso que Paulo fala em tudo dai graças, Deus aqui não quer que você seja uma ignorante, a sua fé, a sua fé não é burra, ela é uma fé que sabe que Deus é maior do que a circunstância, e que ele sabe que a circunstância é difícil, e portanto ele não quer que você agradeça pelo mal, ele quer que você agradeça apesar de você estar vivendo alguma coisa problemática na sua vida, e esse é um grande motivo para você e eu estarmos agradecidas, outro grande motivo para agradecermos é que a gratidão a Deus, muda a nossa visão do passado difícil, é interessante que quando a gente tem dificuldades no nosso passado, a gente fica querendo fugir do passado, e não quer lembrar do passado, porque quando se remete ao passado, qual é a ênfase desse momento, dessa lembrança do passado difícil? A gente já começa a ficar triste, começa a doer, por quê? Porque a ênfase que a gente dá da dificuldade do passado, é na dor, e aí tem gente que fala assim, olha, é o seguinte, quando você viveu o teu passado, o teu passado, ele simplesmente, você tem que ser uma pessoa desmemoriada, entendeu? Você tem que bater a cabeça e perder a memória, e aí é o seguinte, esquece isso, dá a volta por cima, como se fosse uma receita de bolo, enfim, isso é uma grande bobagem, o passado, a gente não pode apagar da nossa memória, ele está lá, a grande diferença, é que você, que tem a vida do próprio Deus, é que você, que é nascida de Deus, entende que a sua gratidão a Deus, muda a sua visão do passado difícil, por quê? Porque quando você lembra, do passado difícil, a ênfase não fica na dor, a ênfase fica na gratidão, porque Deus cuidou de você, a ênfase fica na gratidão, porque Deus não te deixou sozinha, a ênfase não fica em você, reeditar o problema de novo, revisar o problema de novo, falar como foi aquela dor, como foi difícil, a mãe me abandonou, papai me deixou, e eu sofri, eu estou sofrendo, não, a ênfase não fica na dor, nos detalhes depressivos da história, a ênfase fica, é, foi difícil, mas a mão de Deus estava comigo, é, foi difícil, mas o Senhor me guardou o tempo todo, é, foi difícil, mas quando eu estava ali, naquele vale da sombra e da morte, Ele estava comigo, entende? E aí você agradece, Deus, eu te agradeço, porque esse passado foi difícil, mas a tua mão, a tua mão sempre esteve comigo, e aí esse passado difícil pode ter deixado na tua vida cicatrizes, marcas, e essas marcas são para quê? Para você esconder? Ou para você olhar e ficar deprimida? Não, essas marcas, elas são um testemunho da intervenção de Deus, essas cicatrizes desse passado difícil, dessa dor causada pelo abandono, pelo divórcio, por alguma situação complicada, ela não é uma cicatriz, que marca uma derrota, mas ela é uma cicatriz, que define o teu triunfo, o triunfo do Senhor na tua vida, a graça do Senhor cuidando de você, a bênção do Senhor, te ajudando, te respaldando, é uma marca que tem que ser lembrada com grande gratidão, Jesus quando morreu, suas mãos foram furadas, quando Ele ressuscitou, Ele se apresenta diante de Tomé e diz, pode tocar Tomé, pode tocar na mão, na mão que está furada aqui dos pregos, e que sinal é esse Jesus? Será um sinal de derrota? Não, esse sinal aqui, é sinal de conquista, é sinal de que você e eu, fomos um preço pago com a vida de Jesus, e que aqueles cravos, aqueles furos ali, mostram que aquela cicatriz, é sinal de autoridade, o seu passado difícil, não é uma cicatriz de vergonha, mas é uma cicatriz de autoridade, e você pode agradecer a Deus por isso, porque Ele te tornou digna de participar, de uma herança que é tua, e se você viveu qualquer processo difícil na tua vida, você foi apta, você foi habilitada, porque o teu Pai cuidou de você o tempo todo, olha o que Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 1, versículo 12, e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes, dignos, habilitados, aptos de participar daquilo que Ele guardou no reino, da luz para o seu povo, Colossenses capítulo 1, versículo 12, na linguagem de hoje, e aí você percebe, que Paulo fala, olha, faça isso com alegria, quando você lembrar, de qualquer situação difícil, faça isso com alegria, com a ênfase, na guarda, com a ênfase na proteção, com a ênfase no cuidado de Deus, e não na dor, lembrando, que Ele te tornou digna, de participar do que Ele preparou para você, então agradeça, agradeça aí, esse agradecimento, a Deus, muda essa visão, ah, eu olhava o meu passado, sob essa perspectiva, agora com agradecimento, eu aprendi a olhar o meu passado diferente, vou parar de ficar aqui, rancorosa, remoendo mágoas, e vou agradecer, porque Ele cuidou de mim, e aquela experiência, não é vergonhosa, é sinal de autoridade na minha vida, você pode, agradecer agora a Deus, com isso, conforme Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, dando sempre graças a Deus, a nosso Deus Pai, por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então, essa gratidão, que deve mover você, a enxergar direito o teu passado, a poder se fortalecer, e olhar corretamente, para o teu futuro, dando graças a Deus, é, o mesmo Deus, que me ajudou ontem, é o mesmo Deus, que me ajuda hoje, e é o mesmo Deus, que me ajudará amanhã, portanto, eu te agradeço, Senhor, porque o meu passado, já me mostra, que a tua proteção, nunca falhou, e não vai falhar, a gratidão, outro motivo, para agradecermos a Deus, ela é, uma ferramenta, que promove, fortalecimento, gratidão, mas a murmuração, o contrário da gratidão, que é a ingratidão, é, traz destruição, você precisa entender isso, esse é um grande motivo, para você agradecer a Deus, a gratidão, promove o fortalecimento, você fica forte, agora, a murmuração, a queixa, a reclamação, ela, promove a destruição, na sua vida, é sério isso, gente, é sério, porque, a murmuração, ela vem nos nossos lábios, ela vem na nossa mente, ela ocupa o nosso coração, sobre vários aspectos, de várias formas, ela não tem uma cara só, ela não tem uma roupa só não, a murmuração, a murmuração, ela vem, com, aquela, aquele desânimo, que, você diz assim, é, eu não quero mais fazer não, não vale mais a pena, a murmuração, ela vem também, com aquela, ela vem vestida também, daquela, daquela frustração, a murmuração, ela vem, ela vem de uma insatisfação, a murmuração, ela vem, daquela, daquela, da tirania, quando você não consegue, reconhecer os esforços, e aí você está o tempo todo, criticando, o tempo todo, o outro, não consegue te satisfazer, puxa, é como uma história que eu ouvi, o marido, quis fazer uma surpresa, para a mulher, e ela queria um carro, e ele, fez tudo que ele podia, para comprar o carro, do jeito que ela, 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 ela desejava, e quando ele conseguiu, que deu uma trabalheira enorme, para ele, ele conseguiu, comprar o carro, e trouxe o carro, e ela botou diante dela, de presente, para ela, ela olhou, se assustou, né, a primeira vista, mas, logo disse em seguida, é, mas, podia ser vermelho, oh my, ou seja, a insatisfação, ela é uma, uma forma, da murmuração, se vestir também, e ela, tudo isso, destrói a sua vida, a insatisfação, a reclamação, a, 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 frustração, tudo isso, destrói a sua vida, agora, não sou eu que estou dizendo, não, tá, é palavra de Deus, porque a gente tem motivos, para agradecer, porque a gratidão, fortalece a gente, a murmuração, destrói a gente, e a gente já está vendo aqui, algumas formas, da murmuração, se vestir na nossa vida, invadir a nossa vida, olha o que Paulo diz, em primeira corintios, capítulo 10, versículo 10, e não murmureis, como também alguns, esse alguns aí, é o povo de Israel, quando saiu do Egito, tá, e eles murmuraram, e pereceram pelo destruidor, às vezes a gente, está vivendo a vida, e não sabe, porque a nossa vida, não vai para frente, às vezes a gente, poxa, eu não consigo, avançar, eu, o fulano venceu, o fulano progrediu, e eu não, poxa, a minha casa, continua caindo aos pedaços, eu já fui a casas, visitar pessoas, que a casa, era uma casa, é, é, sombria, era uma casa sombria, não tinha, não tinha, não tinha vitalidade, a casa, as paredes, todas, eram sombrias, desgastadas, sabe por quê? porque as pessoas, que viviam dentro daquela casa, eram pessoas, altamente críticas, eram pessoas, altamente, que, que não olhavam, não conseguiam olhar, enxergar nada de bom, elas só, tinham nos seus lábios, uma constante ira, uma constante, reclamação, uma constante, insatisfação, se tinha pão, ah, porque o pão, não está fresco, se tinha manteiga, ah, porque essa manteiga, não é de boa qualidade, ah, se tem leite, ah, o leite, não é tão bom, nada, satisfazia, e você via, aquele ambiente, sombrio, destruindo aquela casa, muitas vezes, a gente culpa a Deus, pelas coisas, não acontecerem, na nossa vida, mas a culpa, não é de Deus, é nossa, que o tempo todo, vive murmurando, mas hoje é dia de se dar conta, não, eu, eu estou me dando conta agora, Deus trouxe uma palavra de revelação para mim, e agora, eu vou me fortalecer com agradecimento, quando vir a, a frustração, eu não vou, é, endossar a frustração, com a minha raiva, com a minha ira, é, eu fiquei frustrado, não aconteceu do jeito que eu queria, mas sabe Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor vai me abençoar, com uma nova ideia, com uma nova forma de agir, aconteceu comigo uma coisa muito interessante, eu fiz uma oração, e, pedi ao pai, aquela, aquela situação, e não aconteceu do jeito que eu pedi, não, não aconteceu não, na mesma hora, veio um sentimento assim, de frustração no meu coração, mas daí, o meu espírito, cheio do espírito de Deus, trouxe para a minha alma, para a minha mente, para os meus pensamentos, a seguinte direção, agradece, agradece, porque você vai se fortalecer, agradece, porque essa frustração, é pequena demais, diante de um Deus, tão grande, que pode fazer, muito mais, e eu comecei a agradecer, sabe pai, eu te agradeço, eu te agradeço muito, porque, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que o Senhor quer, aquilo me alimentou, aquilo me fortaleceu, e foi bênção para mim, eu estou dividindo isso com você, agradece, agradece, começa a se dar conta, de tudo o que você tem falado, que é, formas, de murmuração, na tua vida, começa a se dar conta, isso aqui é murmuração, eu vou ficar, eu vou ficar esperto, porque que Paulo pede na Bíblia, tanto que a gente fique alerta, que a gente vigie, é para a gente se dar conta, dessas coisas, é hora de começar a entender, que a gente tem motivos, para agradecer, e a gratidão, abençoa tudo e todos, ao nosso redor, é, a gratidão, ela tem esse poder, na tua vida, de abençoar tudo, que está ao teu redor, de abençoar todos, que estão ao teu redor, olha o que está escrito, em Efésios, leia comigo, Efésios capítulo 4, os versículos 29, 30 e 32, não digam palavras, que fazem mal aos outros, mas usem apenas, palavras boas, não fala a palavra, que vai magoar, que vai ferir, que vai fazer mal aos outros, apenas use palavras boas, palavras de gratidão, seja mais grato, diga obrigada, diga, diga parabéns, diga, foi muito bom, palavras boas, que ajudam os outros, a crescer na fé, e a conseguir, o que necessitam, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ficar, o tempo todo, insatisfeito, com tudo e com todos, para que as coisas, que vocês dizem, façam bem, aos que ouvem, abandone toda amargura, diga não, porque isso é uma forma, de murmuração, na sua vida, abandone todo o ódio, toda a raiva, nada de gritaria, nada de ficar gritando, porque a gritaria, é uma outra, vestimenta da murmuração, nada de insultos, sabe, aquelas palavras ácidas, aquelas brincadeiras, pejorativas, aquelas afrontas sutis, nada de insultos, nada de maldade, pelo contrário, sejam bons, atenciosos, isso aí é o coração agradecido, atenciosos com quem? Uns com os outros, e perdoem uns aos outros, por quê? Porque do mesmo jeito, que Deus me perdoou, eu tenho que agradecer, e devolver isso, porque Ele, por meio de Cristo, perdoou vocês, isso é a palavra de Deus, em Efésios 4, 29, 30 e 32, na linguagem de hoje, esse movimento aqui, que você está vendo, que o apóstolo Paulo, fala aos Efésios, é um movimento de gratidão, porque a gratidão, ela faz isso, ela, ela, ela contagia tudo, ela alcança tudo, que está ao teu redor, e todo mundo também, é um ambiente mais suave, é um ambiente menos estressante, pais agradecidos, tornam os seus filhos, mais, mais tranquilos, mais autoconfiantes, por quê? Porque o pai agradecido, é um pai amoroso, é um pai que reconhece os esforços, um pai agradecido, sabe, e uma mãe agradecida, sabe elogiar, sabe incentivar, sabe inspirar, porque é agradecido, e pais agradecidos, deixam o ambiente de dentro de casa, mais, mais apropriado para o crescimento, a casa de quem é agradecido, é uma casa que, ela é ventilada, ela é saudável, ela é uma casa que, um quilo de arroz, vira um monte de comida para todo mundo, todo mundo, sabe, a casa agradecida, é uma casa que, você olha e diz assim, como é que aquele pessoal consegue, consegue fazer, cem reais virar mil, uma casa agradecida, é uma casa que prospera, que multiplica, a gratidão, reflete, esse nosso relacionamento com Deus, é, a gratidão, a casa de quem é agradecido, ela reflete, gente, essa casa, essa casa tem amor, essa casa tem perdão, essa casa tem reconciliação, essa pessoa, essa pessoa, pode ser até que ela viva, num ambiente hostil, mas, ela demonstra, que tem relacionamento com Deus, porque ela é tão grata, quando ela passa pela gente, ela sabe agradecer, a gratidão, é reconhecer, reconhecer, gratidão, é reconhecer, reconhecer o que o outro faz, do jeito que ele pôde fazer, mas foi o melhor que ele pôde, você sabe ser grato, agradecido, porque você sabe reconhecer, e a gratidão, reflete esse relacionamento, que a gente tem com Deus, olha o salmista, olha só o salmista, no salmo 30, os versículos 11 e 12, olha o que o salmista, reflete, quando ele tem o coração agradecido, ele fala assim, Deus, tu mudou, tu mudou, o meu choro, em dança alegre, isso, isso é relacionamento com Deus, Deus, olha só, eu estava chorando, mas não vou ficar reclamando não, eu vou te agradecer, porque tu mudaste, o meu choro, em dança alegre, afastaste de mim, a tristeza, e me cercaste, de alegria, por isso, eu não vou ficar calado não, Deus, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor, tu és o meu Deus, Deus e eu te darei graças, para sempre, isso é reflexo, de quem, vive, uma vida de agradecimento, e a gratidão, reflete o relacionamento com Deus, sabe aquelas pessoas, que você, cruzou com elas, no corredor, mas fica até meio encabulado, ai meu Deus, lá vem a fulana, que vai contar um monte de problema, você não pergunta nem como está, sabe aquelas pessoas, que não dá nem para perguntar, oi tudo bem, porque se você perguntar, oi tudo bem, a pessoa, não, está tudo bem, não, porque não sei o que, porque isso, porque a minha vida, é uma desgraça, porque a minha vida, não, aí conta um monte de problema, quando você sai de perto daquela pessoa, parece que ela deixou um quilo, nas suas costas, você sai cansado, você sai, uau, que canseira, ai nossa, fiquei triste, caramba, meu coração está apertado, você vê a distância de Deus, não existe relacionamento com Deus, porque o coração grato, está o tempo todo reconhecendo, ah Senhor, tu mudou, tu mudou o meu choro em alegria, sabe, tu afastou de minha tristeza, tu me cercou de cânticos de livramento, é um coração que vive experiência com Deus, o coração grato, é um coração que tem experiência com Deus, outro motivo, para você, viver esse agradecimento com Deus, é que a gratidão, antecede a oração de quem crê, é quem crê em Deus, agradece antes, já vai agradecendo, é por isso que eu gosto de orar aqui com você, já dizendo assim, Senhor, nós te agradecemos, te agradecemos Senhor, Jesus quando chegou na frente do túmulo de Lázaro, Lázaro estava morto, ali em Lucas 11, ele estava morto, o que que acontece, qual foi a oração de Jesus, na frente do túmulo de Lázaro, ele diz assim, Senhor, Deus eu te agradeço, eu te agradeço, porque sempre me ouve, é a oração de gratidão, que antecede ao pedido, é você agradecer, antes de pedir, sabendo que o teu pedido, já está sendo ouvido, e aí o salmo, que você vai ver agora, 116, os versículos 10, 11, e o versículo 17, o salmista diz assim, foi o mesmo do nosso, do nosso felicidade, que eu dediquei para você, eu continuarei crendo, mesmo quando eu disse, ai, estou completamente esmagado, mas eu vou continuar crendo, eu estou esmagado, tá, minha fé, não nega a minha situação, mas Deus é maior que a situação, então eu vou continuar crendo, não parei de crer, mesmo quando afirmei, sem pensar, ó, ele falou sem pensar, o que que ele falou sem pensar, não se pode confiar em ninguém, aí ele retomou, o espírito, cheio do espírito de Deus, e trouxe direção para essa alma, dizendo assim, eu vou te dar, é uma oferta de gratidão, Senhor, primeiro ele agradeceu, com a oferta de gratidão, e a ti, farei as minhas orações, primeiro eu vou agradecer, agora eu vou fazer a oração, esse é o nosso Deus, que nos ensina, que nós temos motivos para agradecer, mesmo antes do pedido estar na nossa mão, meu querido, minha querida, agradece, agradece, Senhor, tu sabe de todas as minhas necessidades, e eu te agradeço, porque tu vai me sustentar, é tu que vai cuidar de mim, é tu que vai me respaldar, o Senhor é que vai me ajudar, você sabe que, é muito interessante a gente perceber, que a gratidão nos dá, plena revelação, de que Jesus é suficiente, sabe por quê? Porque, muitas vezes, a gente tem uma, uma coisa na nossa, frente, e que a gente quis muito, e aí a gente conquistou aquilo ali, mas daqui a pouquinho, aquilo não tem mais importância, sabe, já viu aquelas pessoas que compram um carro novo, aí o carro, aí o plástico fica no banco um tempinho, né, não, o plástico fica no banco para tentar poupar, o carro novo, mas daqui a um tempo, o plástico saiu, o carro deu uma batidinha ali, a pintura arranhou aqui, e tal, aí você já desmotivou, já não é mais suficiente aquele carro, é interessante a gente entender, que quando a gente percebe, que Jesus é suficiente para a gente, tudo que a gente conquista, a gente, a gente tem satisfação, porque o que vai nos suprir, não é o objeto conquistado, o que nos supriu já, de antemão, foi Jesus, antes daquele objeto conquistado, faz sentido isso para você? Sabe por que é importante você perceber o seguinte, tudo nessa vida vai te causar insatisfação, vai chegar uma hora, que não vai ser mais útil, agora Jesus, é suficiente para você, é ele que faz você ter esse objeto, olhar para ele, e ver o objeto, como algo que, é suficiente, porque o próprio Deus, tomou conta do teu coração, e trouxe para você, uma forma de olhar a vida, diferente, mais grato, então você não vai ficar naquela, de olhar alguma coisa, que você já conquistou, e não saber usar, desvalorizar, ver tudo preto e branco, não, você que sabe, porque sabe, que Jesus é suficiente para você, a gratidão, te dá plena revelação, de tudo, então quando você alcança uma meta, você não fica insatisfeito, você sabe, porque sabe, que Jesus é suficiente para você, ele traz a tua completa satisfação, e o objeto, vai ser útil, vai ser importante, mas não é tudo para você, porque tudo para você, é Jesus, por isso que o salmista, no salmo 63, ele diz o seguinte, para a gente terminar essa reflexão, o teu amor, é melhor que a vida, Jesus, tu é suficiente, tu é tudo, tu és, melhor que tudo, e por isso, eu te louvarei, enquanto viver, falarei da tua bondade, levantarei as minhas mãos, a ti, em oração, as tuas bênçãos, olha que lindo, aquilo que a gente alcança, as bênçãos que a gente alcança, são como alimentos gostosos, o que vem do suficiente, se torna suficiente, para a gente, e elas nos satisfazem, e por isso, cantamos alegremente, canções, de louvor a ti, Senhor, salmo 63, os versículos, de 3 a 5, na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje, comece a agradecer, vamos agradecer agora, nesse momento de oração, vamos agradecer a ele, que está tomando conta, de tudo, que nós não podemos tomar conta, é ele que está agindo, onde você não pode agir, é ele que está fazendo, o que você não pode fazer, ora comigo, ora comigo esse texto, Pai, nós te agradecemos, assim como o salmista, nós continuaremos, crendo e agradecendo a ti, mesmo que a gente diga, ai Senhor, está muito, está muito difícil, nós estamos esmagadas, por essa dor, não vamos parar de crer, mesmo quando a gente afirme, sem pensar, Senhor, que a gente, não pode confiar em ninguém, mesmo assim, Senhor, a gente retoma a confiança, retoma a postura grata, te dá uma oferta de gratidão, agora, dizendo, a ti, que tu és tudo o que nós precisamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque tu está agindo, onde nós não podemos agir, nossos lábios, vão estar agora mais atentos, a, sermos gratas a ti, gratas as pessoas, vamos ser mais agradecidas as pessoas, mais agradecidas a ti, vamos reconhecer mais as pessoas, carinhosamente, mas também, vamos te reconhecer, como aquele que nos sustenta, e dá vigor, apesar de qualquer dificuldade, nós te agradecemos, é assim que nós vamos passar, esses dias, te agradecemos, porque tu é bom, e o teu amor, dura para sempre, amém, Jesus, amém, eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim, amém,